A Caprice Turismo está entrando em uma nova fase, sempre pensando em uma maneira de melhorar o nosso atendimento. Porque queremos garantir que a sua experiência seja ela impecável do começo ao final da sua viagem. Agora, contamos com um atendimento ainda mais personalizado, com uma equipe especializada a te dar suporte antes, durante e depois da sua viagem. Além disso, continuamos com os nossos roteiros, com tudo incluso, mas de verdade, para que você viaje sem qualquer preocupação. E se você achou que já conhecia todos os roteiros da Caprice, pode se preparar. Agora, contamos com mais variedade de roteiros para todos os estilos de viajantes, sempre com aquele diferencial, tudo incluso e muita tranquilidade. Então, seja para explorar paisagens exóticas, mergulhar em culturas fascinantes ou simplesmente relaxar, nós temos a viagem perfeita para você. Ah, e eu tenho uma novidade para vocês. Eu estarei sempre viajando para o Egito, para produzir conteúdo para vocês, diretamente da terra dos faraós. Vou mostrar para você tudo o que o Egito tem reservado, cada detalhe do roteiro e por que esse destino é tão especial. Vai ser uma experiência única daqui para frente. E você vai acompanhar tudo aqui no canal Destinos com Carlos Caprice. Vamos lá, me diz aí, escreva aqui abaixo o que você gostaria de ver sobre o Egito, que eu comentasse sobre o Egito, que eu filmasse para você sobre o Egito. Vamos lá, comente aqui e eu prometo que eu vou atrás dessas informações e dessas imagens para você. Então, se você quer viajar com tudo incluso, sem preocupações e com a certeza que você está fazendo a escolha certa, continue com a gente aqui na Caprice Turismo e no canal Destinos com Carlos Caprice. Deixe um comentário aqui também, sem nenhum problema. Qual é o destino do seu sonho? Curta o vídeo e, claro, não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal. Assim, você não perderá nenhuma novidade, principalmente os vídeos fresquinhos do Egito. Bem, até o próximo vídeo e nos veremos em breve. Caprice Turismo, a sua viagem sem preocupações, começa aqui. Tchau, tchau, tchau.